A novela de Abandoned ganha um capítulo muito preocupante, não só pelo projeto em si, mas sobre tudo o que a Blue Box pode representar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel e se liga neste recado aqui antes da gente ir para o nosso vídeo. Tá em busca de um canal que indique ótimos jogos do Game Pass? Segue nossa recomendação no link da descrição e conheça o canal Big Play, que traz vídeos com edições divertidas focadas no Xbox. É isso aí, meu querido. Assim como o Big Play não abandona você, diferente do Abandoned, que já nos abandonou várias vezes e continua nos abandonando. E provavelmente vai continuar nos abandonando até a gente cair na real de que o abandono é real. E olha, eu devo dizer que, assim, muito obrigado a todo mundo que marca a gente nas paradas aí da internet, mas existem limites para as coisas. Quando... Eu não me lembro quem foi. Desculpa aí. Talvez você possa até se sentir aliviado para eu não lembrar quem foi, porque eu achei muito engraçado, mas para o lado meio ridículo. porque falaram assim... Eu acho que isso até merece vozinha. Falaram assim, ó. Desculpa, cara. Você que está aí vendo o vídeo, você sempre manda... Não, não tem que pedir desculpa, não. Fala aí. Pode falar na real. Mas foi engraçado. Foi engraçado. Foi desse jeito, ó. Ah. Não. O que os caras estão fazendo é para a gente se sentir abandonado, porque o nome do jogo é Abandoned. Então eles estão fazendo isso para a gente se sentir abandonado para a gente fazer parte do marketing. Ah, Leptex, por favor. Não. Bom. Bom, se for isso, ok. Objetivo completo, né? Objetivo com certeza alcançado. Total. E agora? E agora, então? E agora? A gente, sem falar disso, a gente não faz vídeo que a gente não quer fazer, sabe? A gente não surfa onda porque está dando hype ou porque está dando audiência. A gente faz vídeo que a gente gosta. Este vídeo, ele já está no limite. Ele já está no limite. Está ligado? Mas a gente tem que falar dessa parada porque é o seguinte. A Bluebox fez um update no site deles. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. O update do site da Bluebox mostra que o problema foi resolvido e o patch vai chegar em algumas horas. Eles nem têm o site direito, mas usaram aqui para poder fazer isso. Eles sempre se comunicam para o Twitter, mas resolveram colocar lá agora no site oficial. De todo modo, de todo modo, esse vídeo não existe apenas para esse update. Ele existe por causa de uma timeline que surgiu na internet e fala várias coisas. Antes da timeline e antes do rapaz parar de furar, cara, sim, não faz muito sentido essa atualização no site deles. porque eles falaram que eles não iam dar nenhuma data, nada que fizesse a gente esperar novamente. Só chegaria e lançava. Ele falou assim, quando estiver pronto, a gente vai lançar. E aí eles falam assim, o problema foi arrumado, daqui a pouco a gente lança. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Eu sinto que todas as estratégias para eles poderem ter alcance em alguma coisa. Nesse momento, eles estão buscando ter alcance no site. Bom, ponto. Para ter visualização, né? Eu fui lá entrar no site dos caras. Para quê? Para que eles estão buscando inscritos, seguidores? Bom, enfim. Para Minerabitcoin. Minerabitcoin, só pode ser. A gente tem então essa timeline que postaram no Twitter e postaram no Red e tudo mais, que fala que a Blue Box é uma grande enganação. Essa timeline vai de 2015 até 2021. A gente vai passar por tudo isso mais rápido e depois eu vou mostrar cada link para vocês que eu encontrei. Mas qual é a fonte da timeline? Essa fonte da timeline foi postada no Reddit, foi pela comunidade que tem lá dentro e também no Discord. Tem uma comunidade do Discord dessa teoria toda da Blue Box e alguém fez, uma pessoa fez. Existem links que comprovam a maior parte das coisas que estão falando lá e a gente vai passar por cada um deles para a gente poder trazer essa... É que eu tinha lido mais ou menos por cima, mas falei, mano, está muito esquisito isso, mas beleza, quero... Mas vale a pena. Em 2015, a Blue Box anunciou o jogo chamado Rewind. O jogo foi... Tinha um teaser também que ia ser demonstrado e ele foi atrasado por causa de problemas técnicos. Do mesmo jeito. Eles falaram depois que ia ter uma versão em VR e depois foi cancelado. Depois do Kickstarter... Tinha produção? Tinha alguém da produção já? O Hassan já era... Não, não sei. Não falavam nada disso. Eles cancelaram o Kickstarter do jogo. Depois. Depois falaram que o desenvolvimento estaria on route, né? Tipo, esperando. E que eles iam falar quando que o desenvolvimento iria continuar. Depois eles falaram que tinha um novo projeto. Anunciaram que o desenvolvimento do Rewind havia sido resumido, né? Havia parado. E que o game... E aí o game nunca foi lançado. Aí eu fui atrás deste jogo, do Rewind. Aqui, inclusive alguns links já estavam no site do Games Radar, se não me engano. Rewind Voices of the Past. On route, como eles já haviam falado. Estava no IndieDB, Blue Box Game Studios, chegando em 2016. E a gente tem até imagens aqui do jogo. E aqui tem alguns pontos que sempre tem as coisas parecidas, né? Está sendo desenvolvido em Unreal Engine, não sei o que lá. E o jogo estava sendo desenvolvido para Xbox One, Playstation 4 e PC. E esse anúncio foi feito e nunca mais foi visto. Blue Box está aqui em todo lugar. Certo? Logo no começo da geração passada. É. Contudo, o jogo não viu a luz do dia e foi assim. A gente só tem que lembrar também que a Blue Box disse que o Abandoned, ele é um projeto que passou por muitas mudanças e que, quem sabe, pode ser... É. O Abandoned, algum desses projetos que eles deixaram parados, né? Depois eles anunciaram um jogo chamado The Lost Tape, né? A fita perdida. Eles falaram que iam trazer o streaming do game em breve. Quando eles anunciaram, depois eles falaram que iam fazer o streaming do jogo, mostrando o jogo em breve. O jogo nunca saiu e ele foi deletado do IndieDB. Só que... Mas o streaming saiu? Não. Fizeram o streaming? Não. Só que o jogo aparece no IndieDB ainda. The Lost Tape, Blue Box, lançamento de 2015. O jogo que você está tentando ver, teve o seu desenvolvimento cessado e foi arquivado. Enfim, tem várias coisas aqui do jogo também. Várias ideias. Tem até uma personagem parecida com... Suporte para VR da mesma forma. Pode ser que esse jogo tenha sido Rewind e voltou para ser outro jogo. Esse aqui era só para PC. Enfim, mais um projeto que ficou para trás. Depois... Esse do Lost Tape também foi em 2015. Em 2017, eles anunciaram um novo jogo de terror chamado The Whisperer. E ele seria lançado em 2017. O jogo também nunca foi lançado. Esse, curiosamente, é aquele jogo que a gente mostrou numa imagem outro dia, que tinha o logotipo, a mãozinha, talvez, parecida com o do Death Stranding. Mas por que isso nunca apareceu antes? Porque a gente buscava Blue Box e só aparecia o Whisperer. Inclusive, era de mobile, né? É, ele está aqui ainda, é para mobile. Dá até para comprar ainda. E os outros dois nunca foram mencionados em lugar nenhum. Pois é, eu acho que porque a galera foi achando cada vez mais esquisito o que foi acontecendo, foram atrás até de coisas arquivadas, né? Como os outros dois jogos, que já não tem mais nada ativo, né? Sim, mas está no ar, né? Está no ar, está no ar. Ou talvez porque, num momento em que está todo mundo empolgado com o jogo, você tenta ver somente coisas positivas, né? Então o pessoal só foi atrás daquelas ligações que faziam sentido, tá ligado? Será que não foi editado, não? Editado? É, depois... Quem editou? Porque o site está no ar ainda. Alguém, o editor do site. Tipo assim, fazendo parte da conspiração? Bom, aí deixa que as pessoas pensem o que é a empresa. É justamente para botar lenha na fogueira. Tipo, olha só. Não, eu acho que não. Para fazer uma teoria maluca. Bom, eu acho que não. Eu acho que tem coisas que... Eu até falei no Twitter, tem coisas que os fãs querem ver. Tem coisas que os fãs não querem ver, né? Então, até ontem que o pessoal chegou e falou, não, vai ser... Foi atrasado, foi adiado porque dia 12 foi o dia do PT. Não, daí não aconteceu nada. Não, foi adiado porque hoje é sexta-feira 13. Aí agora eles vão mostrar alguma coisa. Porque é sexta-feira 13? Não, mano. Porque acabou calhando. Continuando. Cara, mas eu não culpo essa galera rapidão, assim. Eu também não culpo, não. Porque, tipo, a empolgação ainda para muitos existe. Sim, dúvida. E a única coisa que é culpado, assim, de fazer essa bagunça é a própria Blue Box. Eu sei, mas... A Blue Box não existe, né? É, eu também acho que não. Mas eu falei no Twitter, olha, a culpa não é do fã nunca, cara. Você não pode ser culpado por ter um hype. É de quem cria o hype. Quem cria o hype é que tá errado. Bom, vamos continuando porque tem coisas ainda mais legais aqui relacionadas ao que a Blue Box pode ser. É, o Whisperer, então, nunca saiu. Aquele com o ícone do Death Stranding. Depois eles anunciaram um jogo multiplayer chamado Unseen Faces. As caras nunca vistas. O jogo nunca saiu. Isso foi anunciado em 2018. Tem um padrão aí, né, cara? Exatamente. Você consegue perceber? Rebobina. É, sussurro. A fita perdida. A fita perdida. É. Os rostos nunca vistos. Tipo, é muito esquisito, mano. É esquisito, é esquisito. O cara só fala de coisas que nunca dá pra saber. E a galera levantou a ideia de que eles fazem isso pra ganhar dinheiro via Kickstarter também, né? Mas pra gerar dinheiro via Kickstarter, o Patreon e tudo mais, aí cancela o projeto, sabe? Coisa assim. Ficar recebendo dinheiro e sabe... Mas aí não devolve o dinheiro quando cancela o projeto? Aí talvez a gente, por desenvolvedor, possa ajudar a gente nesse aspecto. De todo modo, o Unseen Faces eu não encontrei nada dele. Procurei bastante, não achei nada do Unseen Faces. Então eles são tão pouco vistos que não são lembrados. Depois de 2019, eles lançaram um aplicativo pra mobile chamado Tales of Six Worlds. E segundo esses caras que pegaram essa pegada aí, ele é um jogo quebrado. Ele é um aplicativo quebrado, tipo assim. Eles roubaram um personagem de um anime, uma arte de um anime, e fez esse ícone do aplicativo. É esse daqui, ó. Aí a gente já viu ele. Não faz sentido nenhum também. Olha o design desse jogo comparado com todo o resto que a gente já viu dele, sabe? Não faz muito sentido. Exitíssimo. Exitíssimo. Nem funciona aqui. Mas aonde que tá ali, que é da Blue Box isso aí? Aqui, ó. Aqui. Blue Box. Isso aí tá na Play Store? Tá na Play Store. Tá na Play Store também. É, eles falaram que um update estaria chegando... Holy Plane. É. Eles falaram que esse update estaria chegando para o aplicativo voltar a funcionar. Nunca chegou. Depois eles removeram o aplicativo da... Você tá na Play Store, né? Você não tá... Não é uma imagem isso. Eu tô na Play Store, mas aqui diz que eles removeram o aplicativo da Store. Deixa eu ver o que acontece quando eu clico em instalação. Ó, me parece que é uma página que... Ó, Wayback Machine. É uma... É uma... Um sistema que pega páginas arquivadas. Então aqui seria a página quando ela tava funcionando. Ela já não funciona mais. Então ela deve ter sido removida. Entendeu? O que que tem na descrição ali? Só por curiosidade. O game está em desenvolvimento Holy Access. Mas nós queremos criar um jogo de RPG, tipo de consoles. JRPG. Que vai, tipo, mudar os jogos de mobile. E eles querem ouvir o feedback da galera. É o Reino de Terrassias. Tá sendo atacada por um... Um cara chamado Adon. Enfim, os caras pegaram aqui alguma coisa de algum jogo chinês e colocaram ali, né, mano? É provado. É o que a gente tem a imaginar. Ainda não acaba aí. O Tales of Six Swords foi em 2019. Ou seja, não faz muito tempo, né? Se você fosse pensar que um dos últimos projetos deles pode ter sido transformado em Abandoned, não faz sentido, né? Se fosse CC aí. Em 2020, eles lançaram... Anunciaram um jogo de terror, que é o mais conhecido, que é o The Haunting. E ele foi... Apareceu em Early Access no Steam. Esse The Haunting, inclusive... O The Haunt... Acho que é The Haunting, né? A pronúncia. Ele aparece também no IDDB. Que é esse aqui. E ele também aparece na PlayStation, né? Que é esse aqui que a galera tava falando que aparece na PSN. Esse The Haunting tem até umas coisinhas mais movimentadas e tal. Só que daí esse The Haunting vai pra um caminho bizarro, assim. Mas tava em Early Access, então alguém jogou. Aparentemente é possível jogar. Até pela PlayStation Network. Aí se você comprar, tem um Early Access lá. Eu não tentei. O jogo recebeu 100% de reviews negativos no Steam. Aí eles tiraram a opção de comprar. Eles falaram, então, que chegaria um novo e grande update. E adiaram o update. O update nunca chegou. Eles pararam o desenvolvimento. E deram o jogo pra outra empresa chamada Createc. Createc com Q no final. Interactive. Pra finalizar este projeto. Esse estúdio. Que eles dizem aqui que é um estúdio fake. Nunca finalizou esse projeto. Se você vai na página do Steam. Realmente, lá mostra que esse estúdio Createc. Está desenvolvendo o jogo. Só que, se você vai buscar esta empresa. E aí o Games Radar também fez uma pesquisa sobre empresas. E tentou encontrar uma parecida. Tem uma empresa parecida na Holanda. Mas é uma empresa de tecnologia. É o mesmo nome. Mas não encontra nada sobre esse estúdio. O que pensam? É que eles criaram esse nome fake. Tiraram o nome da Blue Box de lá. Pra não ser associado mais a ele. E que ainda seria a deles. Mas, se você vai na PSN. O The Haunting está associado a Blue Box ainda. Então, eles esqueceram de mudar lá. Então, né. E aí essa empresa Createc. Que existe. Que é de tecnologia. Eles precisaram colocar no site deles. Que eles não tem nenhuma ligação com essa Createc. Que está no Steam. E nenhuma ligação com a Blue Box. Ou seja. Bem bagunçado, né cara. Essa parte. Que esquisito, hein mano. Que esquisito. Parece até... Parece até coisa de... De... De bandido. É. Tá muito esquisito. Por mais que possa ser uma empresa que talvez esteja aí tentando sua... Seu lugar ao sol, né. Tem algo aí que não está certo. Procurando ainda. E ainda com o auxílio dos links do Games Radar. Eu encontrei... A gente encontra esse site aqui, ó. Que em julho de 2019... Do julho de 2019 tinha no ar o IR Blue. Esse aqui é um site da Blue Box. Blue não se refere a nenhum site. Esse aqui a gente até chegou a ver. Cor. É. A gente chegou a ver em umas teorias, né. Esse site até apareceu antes. O que me chama a atenção nesse site é a falta de cuidado mesmo, ó. Você pega aqui aquelas caras que vêm em... Em coisas prontas de WordPress. O cara repete duas vezes aqui. Tipo... Mano... Nunca isso aqui vai ser uma coisa de uma empresa verdadeira, tá ligado? É. De novo o Rewind? É. O Rewind seria a parte do projeto deles e tudo mais. Aí se você clica no Twitter aqui, ó. Vai parar no mesmo lugar. Tipo... Não sai daqui, tá ligado? Mas essa página também seria de um site que já está fora do ar. Porque o site hoje deles é esse aqui, né. Então, cara. Eu definitivamente... Não acredito mais nesses caras. Mas se vier algum anúncio de um jogo legal e tudo mais, a gente obviamente pode acabar hypeando. Mas eu não acredito mais que eles tenham ligação com o Kojima, com o Konami. É. São muitas coisas esquisitas, cara. O que não é explicável, ou pelo menos até agora não foi explicado, é como acontece esse vínculo com o PlayStation. Porque o Shuhei Yoshida não divulgaria essa parada se não existisse de verdade. E a PlayStation não aprovaria os caras usarem o nome o tempo todo, levantarem uma bandeira de exclusivos e tudo mais, se eles não tivessem ao menos visto o projeto. Eu acho que isso aí não impede nada. A PlayStation, ela homologa os projetos e depois se o cara vai ficar falando que é exclusivo, pra ela acho que não muda nada. O que não pode é o cara chegar a falar que a PlayStation está apoiando, tá ligado? Não, não. Tudo bem, mas você não acha impossível os caras terem o dev kit, produzirem o jogo e falarem tudo o que estão falando sem a PlayStation ao menos saber da existência do projeto, olhar o projeto e um dos principais cabeças, hoje o Head, da parte de jogos indies da PlayStation, divulgar isso? Eu acho que só o fato do Shuhei Yoshida ter falado do negócio é que é um pouco esquisito, mas eu acho que ele como um jogador também, ele pode ter ficado curioso. Ele viu que o hype estava ao redor e ele resolveu postar que ele estava também lá de olho. Ele não é um jogador, cara. Assim, ele é um jogador, tudo bem, mas ali ele está numa posição de um executivo... Mas ele não estava promovendo, entende? Não precisa, cara, se ele divulgou a parada, você... E eu acho que ele sabe disso, o Shuhei sabe disso, você está validando uma parada, você está dando credibilidade a uma coisa. Se isso não existe, for um golpe ou qualquer outra coisa assim, não faria sentido isso estar acontecendo ao redor da PlayStation, a minha visão, tá ligado? O máximo que aconteceria é, meu, está muito esquisito isso, a gente vai se afastar desse projeto o mais rápido possível e vamos deixar os caras aí e falar as abobrinhas que eles quiserem. Olha, eu entendo o seu pensamento, eu não acho estranho que você e outras pessoas tenham esse pensamento, mas eu não acho tão esquisito assim a PlayStation não está falando nada, não fazendo nada, porque a gente já viu no passado que alguns jogos chegaram para o PlayStation 4 e eram numa qualidade tão ridícula assim, e eram exclusivos também, e a PlayStation não dava uma... Eu sei, mas esse daqui pode ser que exista também, esse aqui pode ser que exista também, o abandonante pode ser que exista. Não, mas é isso que eu estou falando, então existe mesmo, né? Ah, ok, eu também não duvido que o jogo possa existir, mas a partir do momento que a gente vê todo esse histórico da empresa, para mim, dá para se pôr um ponto final de que não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, uma empresa que está tentando fazer o seu jogo. Pode ser que a empresa pequena tenha... São dois cenários daí para mim que existem. Pode ser que a empresa pequena tenha tentado por muitos anos lançar o seu jogo e nunca conseguiu alcançar uma excelência para lançar mesmo, e aí eles estão tentando agora com o abandonante, fizeram uma mudança na equipe, a equipe agora conseguiu chegar num ponto onde eles vão lançar um jogo, porque os outros eles nunca lançaram nada que possa ser palpável, como pode ser sim uma empresa que está tentando enganar pessoas, tentando ganhar dinheiro de alguma forma. Como que eles estão ganhando dinheiro? Não sabemos, não sabemos. A gente só poderia saber se a gente vai se dentro do projeto. mas pode ser sim uma empresa que está tentando ser o que eles chamam lá fora de uma big scam, uma grande enganação. Eu acho que por conta do histórico, a gente sabe que é muito difícil lançar jogos, a gente sabe que é difícil produzir jogos e jogos de grande desempenho. O histórico mostra para mim, e eu estou tentando ser um believer, que talvez seja uma empresa que está tentando o seu lugar ao sol. Eles tentaram fazer tudo errado com o abandonante, pegaram o hype errado em todo momento. Eu volto a dizer, o hype que levantou, a culpa é toda deles. Eles que falaram do S e do L, eles que mandaram uma imagem parecida com a do Metal Gear, a culpa é toda deles. Se eles não suprirem esse hype, eles vão ter que responder por ele. A galera que está no mundo dos games está aí para poder justamente ser hypado e gastar dinheiro naquilo que eles hypam. Senão não existiam trailers, existiam apenas lançamentos. Era o caso da gente chegar na locadora e só ver a capa do jogo na época que a gente tinha videogame de cartucho. Eu acho que algumas coisas não encaixam nessa equação aí, como o fato de uma empresa que falhou por tantos anos tentar mais um projeto de grande magnitude. De grande magnitude, ao que tudo indica. Como eu falei, às vezes você é pequeno e você quer fazer coisa grande e você não consegue. E você quebra. E você destrói ali todo um projeto, toda uma empresa. Então, começa pequeno, sei lá, faz um jogo menor, tenta um Kickstarter, tenta um crowdfunding aí para poder angariar fundos para o projeto e tal. A gente não viu nada disso. Então, só vê um monte de maluquice na internet, um monte de gente atacando, barra defendendo. Esses projetos aí que apareceram agora, não existiam antes. Agora tem um monte de gente falando de um monte de projetos que existiu e falhou. Eu ainda acho muito esquisito isso. Você acha que foram lá e editaram? Eu acho que... Eu já tinha ouvido falar de pelo menos metade de todos esses projetos aí, mas a gente nunca chegou a pensar nesse fato deles poderem ser uma enganação, porque ainda não haviam indícios, né? Quando começaram a surgir essas coisas todas do abandono, eles davam datas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, daí não acontece. Aí que as coisas começam a ficar assim, sabe? Meio... Será? Entende? Então, acho que o pessoal começou a dar atenção agora para essa parte negativa pelas coisas negativas que foram acontecendo nos últimos dias. Não, claro, sem dúvida. E eu não culpo ninguém, não. Eu acho que está certo mesmo, cara. O pessoal ficar irritado com a falta de informação e o adiamento excessivo e cada vez mais parece que estão enrolando mesmo. É. É isso que é a parada, né? Parece que está enrolando a galera. E eu não entendo exatamente o motivo. Não faz sentido. Eu posso mostrar aqui na tela também. A gente viu no site deles lá a parada de que está havendo update. Aí você pega no perfil do Twitter deles, que é onde eles estão sempre fazendo update para a gente e não tem nada falando daquilo lá, cara. Mano, não faz sentido. Nada faz sentido. Tudo bem, a empresa é pequena, eles podem estar errando. Mano, pô, mas... Tudo errado. Tudo errado. Então, cara, eu estou bem cansado, na verdade, desse assunto. Bem cansado. A gente hoje até pensamos, vamos ou não vamos fazer esse vídeo? Acabou ficando um vídeo até longo demais. Vamos fazer até uma estreia por isso. Mas a gente começou essa parada, a gente foi um dos que mais hypou essa parada aqui no Brasil. A gente tem que... Ó, o Blader Coyote também. É, o rapaz do outro canal aqui, alguma coisa, tá aqui crítico também. Então, tipo, tem bastante gente que está... Não é que está surfando, é que está empolgado. Tem gente que está querendo saber mais e tal. Não é porque a gente não está mais empolgado com a parada que a gente também não pode informar vocês daquilo que a gente está vendo. Porque até ajuda vocês a não marcar a gente em tudo que vocês viram nesse vídeo aqui, porque vocês já sabem que a gente sabe, né? Então, vamos daqui para frente. Porque eu acho que daqui para frente ou vai chegar no ponto deles adiarem de novo essa porcaria desse teaser, ou vai chegar no ponto deles lançarem e a gente ver, pô, beleza, é uma empresa normal. Ah, não, é o Kojima. Mano, eu já não acredito mais que é Kojima. Para mim já deu. Eu não sei mais o que acreditar. Essa aqui é a real. Eu fico imaginando que existam links ali e que se esses links foram propositais e eles não são verdadeiros, foi uma cagada maldosa dos caras. E para mim eu vou esperar, mano. Não espero mais nada absurdo, vou esperar só esse projeto aí para ver se é verdade, se eles são golpistas, enfim, qualquer coisa. Meu hype que era 12, agora é 2, sabe? Bem embaixo. Qualquer coisa. Agora é qualquer coisa. Bom, comentem o que vocês têm a dizer. Aproveitem e dêem uma olhada no link aqui embaixo do nosso parceiro do Big Play. E a gente fez uma estreia para vocês assim que a gente terminou de gravar e aparentemente pode ser que aconteça mais alguma coisa de Blue Box durante o dia. Eu estou sempre em live e se acontecer alguma coisa, eu já vou chamar o Alepteco e a gente já vai reagir em live também. Pode ser que aconteça lá pelas 2 horas, pelas 4 horas, não sabemos. Então a gente faz lives lá no Facebook e me acompanhe por lá. O que são algumas horas, né? na contagem da Blue Box. E aproveita então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu. Valeu. Como eu falei, os links estão aqui embaixo. Valeu.